Oi, eu sou o Alex Arseno e hoje faz um mês que eu tenho saído por volta das 5 horas da manhã pedalar. Pode parecer uma brincadeira para você, mas isso é alguma coisa muito importante, é uma mensagem que você manda para o seu organismo e para todos os sistemas que o compõem, que você segue uma rotina e essa rotina é fator determinante para o seu sucesso. Deixa eu limpar a tela aqui. E quando eu falo sucesso, eu não falo só vitórias, ok? Definição de sucesso, logicamente existem várias, mas para cada pessoa ela vai ter um significado, cada pessoa tem um objetivo, quer seja perder peso, andar mais rápido, poder subir mais, poder pedalar mais longe, qualquer coisa relacionada com um objetivo e quando você é capaz de atingi-lo, isso é sucesso. Mas para isso, você precisa ter uma rotina. Eu sei que já falei outras vezes e eu sei que eu vou falar isso aqui novamente, tá? Por quê? Porque falo por experiência própria, por viver isso na pele. Como ciclista, eu pedalo desde 1999, então grande parte da minha vida eu segui uma rotina em pedalar cedo e aí pedalar a manhã inteira ou às vezes um pouco mais como um atleta profissional. Mas hoje tenho uma empresa, pedalo, tenho assessoria de treinamento, então preciso dividir muito bem as horas do meu dia. Logicamente que elas são limitadas e ainda preciso descansar. E aí o que você precisa? Eu quero deixar aqui como um exemplo para você, é você ter uma rotina diária. Quando você começa a fazer as coisas muito aleatórias, pode ter a certeza que você não vai conseguir seguir por muito tempo. Eu falo isso por quê? Porque eu já pedalei, quando novo, três turnos por dia. Na época eram férias escolares, eu não trabalhava, então logo no começo eu pedalava pela manhã e aí eu treinava à tarde no velódromo e aí à noite eu acompanhava um outro amigo meu que pedalava e daí me convidava e eu ia. Então, às vezes, sucesso é saber dizer não para algumas situações, porque aí você acaba não fazendo nenhuma delas bem. Determinado tipo de treino você precisa atingir determinados níveis, determinadas atividades, determinados trabalhos. E aí você está pedalando, dividindo o dia inteiro ou fazendo várias outras atividades nada a ver, não vai conseguir ter o mesmo resultado, certo? Mas isso é só um exemplo, não tem nada a ver com o que eu quero falar aqui. O que eu quero falar é que você precisa se organizar como uma rotina, é básico, tá? Então, tipo, eu pedalo de manhã, até mesmo janela de recuperação, tudo isso são temas que nós vamos falar muito aqui esse ano. Afinal, são 365 dias e esse ano eu vou gravar um vídeo por dia relacionado a conteúdos de bicicleta. Produtos, dicas, treinos, você vai ver, tudo o que você quiser, tá bom? Então, já vou deixar aqui novamente o convite para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar com um amigo, ok? Bom, isso é um fator básico que eu estou passando aqui para vocês, tá? Mas o básico é o que muitas vezes vocês estão precisando fazer, o beabá. Porque muitos querem comer a sobremesa antes do almoço, não vai dar certo, beleza? Presta atenção no que eu estou falando, de novo, inscreve-se, ativa as notificações e vamos pedalar, beleza? Fui!